Música Uma chuva que cai E lava a minha alma Uma chuva que vem Da cruz de Jesus Esse sangue que entra Nas minhas veias Que me faz conhecer Quem é o meu Pai Pelas suas feridas Eu pude ser sarado Esse sangue tem poder Deixe o medo de lado Pelas suas feridas Eu pude ser sarado Esse sangue tem poder Deixe o medo de lado Deixe o medo de lado O que é o meu Pai 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 E lava a minha alma E cura o seu O que é o meu Pai O que é o meu Pai O que é o meu Pai E o meu Pai O que é o meu Pai A água, a água, muda o meu ser Sã de Deus e o meu ser Perderá, tem o código, o caminho de Deus Chuva de sangue, eu sinto a vida A água, a água, a água, muda o meu ser Sã de Deus e o meu ser Perderá, tem o código, o caminho de Deus Chuva de sangue, eu sinto a vida Eu sinto a vida aí Chuva de sangue, eu sinto a vida Tem o código, o caminho de Deus A água, a água, a água A água, a água, a água, a água Olha que coisa linda Olha que coisa linda Perderá, tem o código, o caminho de Deus Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é bom demais.